Fui criado na campanha em rancho de paricapim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo da chão, com os cabelo enfumaçado Perto de um fogo da chão Isso é bem Mato Grosso Perto de um fogo da chão Mato Grosso Mato Grosso Perto de um fogo da chão Olha aí gente, como que ficou Essa ponta de peito? E como ela vai ficar daqui a pouco Nossa, vai ficar bom demais hein Agora vai pro fogo Desse jeito ainda não tá bom não Filma aqui eu botando a soja na água Vou aguardar que nós pegamos a piau daqui a pouco Aí meu povo, daqui a pouco ela tá molinha Aí nós pegamos a piau aí Essa soja pegou na onde? Essa soja veio lá da fazenda Da fazenda? Da fazenda que eu tava lá Olha aí rapaz Aí sim hein Aí se nós pegarmos os piau mais tarde nós mostra Assim não Vai depender da natureza né E nós mostra aqui a realidade Começo, meio e fim Isso tá pegando, não tá pegando né? Pegando não Mas é isso aí Eita bobo Daqui a pouco nós jogamos anzóis na água Rapaz do céu E olha Como que tá hein Olha aí que eu vou guardar essa sacolinha aqui O fogo aqui gente ó E essa carne daqui a pouco tá boa hein Tô até vendo aí Olha tá uma maravilha Cadê a soja? Deixa eu dar um treino Eu botei uma na água ali agora Acho que agora eu vou tomar uma também Eu tô com medo de tá mole Enfie Enfie Coloca o cabo dela ali ó Será que tá mole mesmo? Ah não Tá não né? Não vai Tá de boa? Maravilha Eu vou botar a isca aqui ó Pra não Botar a isca aqui pra não Pra não esquentar Vamos ver se o bobo vai pegar alguma coisa hein bobo Quem não arrisca Não petisca né Não petisca Ó o peixe ali pulando ó Peixe tem hein bobo Peixe tem Ó o Leonardo da Rico Nessa longa estrada do rio Vou correndo e não posso pescar Na esperança Tá bom né Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o bobo não pega nenhum peixe Eu vou cansar Acho que eu não me venho Ah tá só de sol não tá boa não Não tá muito dura? Isso aí? Tá mole demais Vamos ver o bobo arremessar É hoje que Que o cacau cai a folha É a terra dele hein Cestou hein Cestou né É hoje que o cacau cai a folha Aiu Trou Ô bobozão hein Aí sim hein Rapaz tá cheio de abeia na sua camiseta aí É maravilhoso Rapaz isso aqui dá pra ver na grelha né Se eu fosse você colocava na grelha isso aí Deixava pro... É pra outra carne né Tá certo Né Tá certo Essa grelha eu sei que trouxe Show aí Oxe O que que foi? Tá louco Tá doido bobo? Tá doido o que aí? Tá filmando não né? Tô Vai aparecendo Ihhh Pode deixar Não Você ser a menina que tá tomando água Cai esse tipo de coisa Ihhh 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 Ó vem cá Já que vocês estão cantando Por que que também eu não posso tentar? Gente vamos cantar essa mais ou menos assim ó Mas tem que tá aparecendo essa aqui no fundo Vem cá Vem cá Aquela música lá no Rafael O Rafael o esposo da Edna que tá vendo esse vídeo aí Um forte abraço pra você amigão nosso É aquela assim ó Foi criado na campanha em rancho de paricapim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo da chão Com os cabelo enfumaçado Ihhh 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 Não, continua Não, não, não vou continuar Quando rompe estrela d'alva Aguenta a chaleira já quase no claro é o dia Meu pingo de areio relixar na estremarinha Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuta o grito do choro E lá no piquete relixa porco tordilho Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem de cá perto de casa Pra gente cacaguapecada Auuuuuuu Faz o barulho da sanfona aí, como que é? É isso aí Ai gente, aqui nós estamos pra descontrair mesmo, tá? Trazer alegria pra vocês Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação Tô beleza Aqui é mais ou menos assim, tá? Aqui o sistema é bruto Rústico e sistemático Mais rústico do que sistemático Com certeza Com certeza Gente, lembrando Que a semana que vem Nós vamos lá No sítio do Zezinho Zezinho do Gás Do Zezinho do Gás Zezinho Nós fazendo uma propaganda Eu tô falando Porque eu sei que você assiste os vídeos do canal também Amigo de nós Aqui de Novo Horizonte do Norte E nós vamos lá no sítio do Zezinho Fiquei sabendo que tem um rio bom pra nós ir pescar Pra nós ficar lá Na natureza E mostrar um pouco da realidade Pra vocês aí, tá bom? Vamos gravar lá Ó, já tem um motoca ali, ó Vamos! Aqui na Vale do Grito Por que eu vou gravar o Grito? Joãozão do céu, cara Que que é isso? Que que é isso? Uma costelinha no jeito, viu? Rapaz do céu Isso É bem Mato Grosso Olha aí Tá bonita demais, João Tá, essa aqui tá muito no jeito, ó Costela minga, né? Ela é subminga Ela é subminga? É, porque aqui ó Aqui pega uns Hã Sozinhos de molda aqui, ó Tem isso aí também? Tem É a subminga Tem a minga, a subminga e a minga, né? Sério? É, sério Eu não sabia não É E qual que é melhor? Minga ou subminga? Eu gosto mais dessa aqui Toda ela é boa depois de assada Eu acredito que o gosto seria o mesmo, né? É Bem, mas o que importa é que tem um pouquinho de gordura e um pouco de carne, né? É Isso aí É importante A carne grota demais não é boa Não é muito boa Ela tem que tá meia meia A carne tem que ter essa gordurinha aqui, ó Olha aí, rapaz Essa aqui tem, essa aqui tá no jeito, não é muito nem muito menos, né? Eita coisa boa, tchê É Essa é o nosso acampamento aqui na beira do rio Falcão Olha, ó O peixe dando banho no seio, ô Bobó Quer ver ele vim agora? Tá ruim, hein? Você não vê nenhum peixinho bater, é quando ele tá tudo pra dentro do mato aí, ó Muita água pra fora Tem Vai ter muita curimba Vai Curimba tá ali, viu? Naquele capim Ali pra cima tem mesmo Tem, né? Tem Indo pra aquela lagoa lá em cima, né? Na lagoa ali Certeza que tem Tem Olha aí, gente, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó Fizeram O que que fizeram aqui, João? Eu nem entendi isso aqui, não Vai ter um O que que é isso aqui? Tem uma parte ali pra apanhar Pra aí em cima, aí Põe as tábuas em cima, né? Ah, põe as tábuas Faz tipo uma mesa É uma mesa Ah, uma mesa Isso aqui chama Giral Isso aqui chama Giral? Giral, isso aí, ó Eu pensei que ele tava no meio do rio também na escola, João Bahia não tá afinando Ah, isso aqui chama Giral, não sabia não, gente É Rapaz Antigamente nós usávamos isso aí, era em casa É? Pra por varilha, prato, ciclo, essas coisas Não sabia, não É É que eu cheio novo, cheio moleque novo Tô com Tô com 25 anos ainda É como é isso que mamou ainda Ô Você vai tomar nos seus olhos, ô João Você toma vergonha nessa cara, rapaz? Não, tomo, não Ô João, corta um pedacinho dessa carne temperada que você Hum Eu como mal passada, não tem problema não, viu? Bebê Bebê Quer bebê Hehehe Esqueci o gal Que gal Tá ruim cortar aqui, ó Fala comigo bebê Fala comigo Rapaz, esqueceu Vai cair Essa aí deve tá boa porque você deixou marinando, né cara? Eu como assim mesmo Então pega Rapaz do céu Olha que eu corto aqui Vai Vai Peraí Vai Hum Hum Tá temperado? Tá muito vermelho, gente? Tem quatro dias temperado Deixa eu ver aí, João Se essa carne tá boa Vamos ver, hein? Ó, tem quantos dias já temperada essa carne? Tem quatro dias temperado já, mas só que tava no frio Ah, não tem problema É, porque eu temperei passado domingo passado, daí sobrou carne Em casa é difícil sobrar carne, mas Tá meio solito, tudo mais Desse jeito aí não vai ainda não Que carne boa Boa, né? Mas tá vermelha? Tá vermelha Tô vendo ali, não vai não Não, mas ela tá congelada Tá berrando, gente, tá berrando Quer uma linguiça? Não vai passar Eu não como linguiça Ué Bom, eu tenho um Eu tenho um canivetezinho aqui Que tá melhor de cortar que essa parte aí Acho que dá ruim mesmo isso aqui, né? E que é esse canivete tão bonito aí? É meu Ah, eu tenho outro do mesmo É um de fio, mas não O meu tá cego 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 Tá filmando? A soja tá quase no jeito de pescar, pessoal Ó Tá amolecendo? Tá amolecendo já, ó Quando ela parar de ficar encuidinha assim igual eu, ó Aí ela vai Ela vai tá no ponto pra pescar Esse bobo é pra acabar Ô, João E aí, Joãozinho? Só de rir pra sua cara, cara Não tem como dar vontade de rir Não tem rir Você é foda, velho Não tô uma grafinha, né? Não, lindo, você é lindo Pelo amor de Deus É lindo, lindo Mano Ainda com esse apelido de Joãozinho aí, pronto Aí ficou mais bonito ainda, né? Melhorou ainda agora Não, mas é Joãozinho Vai ser Joãozinho É Joãozinho Não tem jeito, não Eu mesmo agora não vou falar mais Joãozão Só vou falar Joãozinho Joãozinho, é Joãozinho Depois que o nosso amigo Rafael Só tem vários amigos Joãozinho aí, rapaz E eu vou aqui na carne, pessoal Esses pescadores, hein? Só quer comer carne O peixe hoje não tá querendo Mas na verdade tá ruim hoje mesmo, cara Hoje tá ruim, tá? Pra peixe hoje tá ruim Ainda bem que não tá muito ruim pra carne, né? E pra peixe Agora essa carne foi num tempero, né? Hum Ficou boa essa ainda, tá? Essa não vai não Daqui, daqui Essa, não, essa carne tá boa, viu? Ó, pega a gordurinha aí, ó A gordurinha que pegou aqui, né? Essas casquinhas aqui Eita, porra 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 Aqui, ó A soja do Nosso amigo Aqui sim Aí, ó Conseguiu pegar aí, bovó? Você viu o bonibetinho? Peguei, ok Aí sim Ela vai agora, ó Tá no jeitinho, hein? Rodurinha Não é o bonibetinho pra não parar, não É? E aí, gente, o que vocês estão achando? Eu tenho certeza que o pessoal aí tá com água na boca, hein? O que eu tô achando aqui é carne assada Não, tá muito bom, graças a Deus Tá bom demais Tá bom, tá? Melhor estraga, né? Melhor estraga, né? Melhor estraga, ó Uma cervejinha Uma carninha assada Linguiça Agora, por sorte, o peixe não quis pegar hoje, né? Com certeza O rio não tá pra peixe hoje Por que que hoje o peixe? Não tem anzol no rio? Se não tem anzol no rio, não vai pegar o peixe, não vai sair fora da água, né? Gente, vou falar um negócio pra vocês É... Não parece aquela dupla Milionários de José Rico? Uhum Parece Vamos cantar uma música? Canta aí, duvido É? Não, eu não sei cantar Mas vocês não tem um pandambuco É... Eu... Eu antigamente Olha essa musiquinha aí Eu antigamente eu cantava e tinha voz Mas... Pois aí, agora pronto, atrapalhou tudo Vai igual gaúcho É... Churrasco, buchimarão Vai fandango Eu não sei Fandango Traga mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Ai ai Seis é uma comédia, gente É só piseiro? Só piseiro Eu achei que o Bobó não ia fazer esse piseiro com nós aqui Sério mesmo? Eu achei que ele ia ser meio meu Meu tímido Mas eu sou tímido Eu sou tímido De toda vida É o cara mesmo De toda vida eu sou assim tímido E lembrando gente Eu tiro um chapéu pro seu homem Que ele é... Então tira Ele é... Não tirou, né? Não tinha falado que tirava e não tirou, né? Negócio Tirar chapéu não é meu mesmo? Ô meu Deus Infelizmente a única diferença que temos aí, né? Com o Bobó é que ele é flamenguista, né? Se fosse corinxiano tudo bem, mas... Bom gente É... A realidade É que a nossa amizade não tem nada a ver com o time Sim Mas... O meu amigo aqui Ser flamenguista O outro ser atleticano lá do Paraná Cada um segue o que quer Você é... Não É São Paulino, né? Um é corintiano, o outro é atleticano Se todo mundo no Brasil Quando nada no Brasil Eu já sei que é o Brasil e o mundo Todo mundo tem um sanguinho de... 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 Não fala demais Não Não É o maior, né? Ainda esse ano que nós vamos ganhar tudo Começamos pela Guanambara Aí o campeonato estadual, né? Que é o Carioca E aí... Vai ganhar tudo Aí agora vem Copa do Brasil Aí vem Libertadora Aí vem... É... É... Sula-Americana? É Copa Sula... Nossa... Sula-Americana? Eu acho que nós não jogamos a Sul-Americana, né? Eu acho que não Aí agora... Aí agora nós... Vamos partir pro Mundial Esse ano nós vamos ter o Mundial de novo, galera Viu? Viu, nação? Pode confirmar que o Mundial é nosso, senhor Chega aqui É... Chega mais próximo Chega aqui Pode abraçar ele Não tem problema, moço Você é feio assim, mas não tem problema me abraçar, não Deixa... Gente, igual meus amigos aqui Esse aqui é flamenguista e São Paulino? Não... Mas... Não, não, não Não mete, né? É louco, rapaz Esse é São Paulino de coração Mas eu vou lutar pra jogar ele pro Flamengo, viu? Ai, gente Eu não jogo no Flamengo, né? 6 é pra acabar, ó Assim É... O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte É... Ah, eu vou tirar meu chapéu também Vai tirar também? Eu vou Também vou tirar pra ficar igual no Leonardo da Vitor Olha que cabelo bonito Olha que trio Aí sim Não, mas é bonito Não, né? É... Gente, não está bonito aí? Fala pra nós, não está bonito ou não? Tribo da Vitória Fala a verdade O mais bonito não O do meio, o do meio O mais bonito aí O lindão Fica dando risada aí a tua Que lindo Tipo assim É... Meu amigo aqui é flamenguista O outro é São Paulino Mas assim... Não tem problema Mas tipo assim... Eu vou concordar aqui com o Bobó O meu corinthiano vocês sabem Quem corinthiano aí sabe Meu time está muito aquelas coisas Mas nós estamos sonhando, né? Tá, tá... Vamos sonhando, vamos prosseguindo Tá... Você vê... Você vê que até o Neto Que é o maior corinthiano que eu já vi É o Neto Parece que de um dia pra cá Ele tá... Ele tá querendo passar pro Flamengo, viu? O Neto? É o Neto O Neto ou aquele... O Neto, o ex-jogador do Corinthians Que trabalha na Band Sim, 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 sim Trabalha com... Até ele? Ele... A gente vê que ele tá querendo passar pra cá Nossa... Pelo apoio que ele tá dando ao Flamengo agora De outro dia Eu sei Será que vai mudar de ideia? Eu queria... Eu quero até que ele veja esse vídeo Tô falando pra você, Neto Tô falando pra você Você olha esse vídeo direitinho Que eu tô falando que eu desconfiei Que você tá querendo passar pro Flamengo E aqui você é bem-vindo Aqui no Mengão na Nação Você vai ser bem-vindo Neto, que você deixe um comentário aí, tá? Nesse vídeo aí Depois da conversa aqui do nosso amigo Bobó Será realmente que você tá querendo Sair do Corinthians pra ir pro Flamengo? Hã? Com certeza, né Neto? Fala pra ele aí Fala pra ele aí Infelizmente, Rafael Eu tô largando... Eu tô abandonando o barco Ai, meu Deus do céu Fala pra ele aí, fala Ai, gente Mas é isso aí, gente Vamos continuar o nosso piseiro aqui no Rio, tá? Mas é, meu povo Isso é só uma brincadeira faz parte Cada um... Só pra quebrar o gelo É, cada um torce pro time que vê que... O que gostar, né? Que o torcer pro time eu acho que já vem de berço já Com certeza É, então cada um torce pro seu Brincadeiras a gente faz E é isso aí Eu vou dar uma pescadinha Eu vou pescar Vamos Porque eu não pesquei hoje ainda Eu quero ver você pegando alguma coisa ainda, viu, Bobó? Vamos pegar, sim Vamos pegar Eu... Eu vou pegar não sei o Jãozão, né? O Jãozão não mexe mais, não Isso aqui é mole demais pra pescar Quando o trairão tá batendo demais Que é muito fácil de pegar Ele pega um, mas se não Ai, ai, ai Mas é isso aí, gente Tamo junto, misturado sempre Uh! Vamos ver gente aí que atrás já vem gente Deixa eu ver Isso é bem Mato Grosso